E aí, travesti... Calma, que a voz falhou. E aí, travesti... Fala, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Como você já leu aí no título, o tema do vídeo de hoje, a gente vai abrir vestidos da Shein, que eu comprei e já chegaram. Eu fiquei passada que essas compras chegaram muito rápido no meu endereço, tá? Eu comprei em coisa de 15, 14 dias, já tava na minha casa, sabe? Geralmente fica muito tempo em Curitiba, demora... Enfim, foi muito rápido, os correios estavam de bom humor, então meu pacote chegou muito rápido. Se você quer continuar e ver o que eu comprei, já deixa muito like aí no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque é muito importante receber as notificações dos novos vídeos que eu posto aqui no canal. Lembrando que a gente tem pelo menos dois vídeos por semana, tá? Os vídeos saem entre segunda, quarta, sexta e domingo. Então fique ligado. Agora que eu já enrolei muito, que eu já falei, vamos começar a mostrar essas coisinhas pra vocês. E é isso, me segue no Instagram que tá aparecendo aí na tela e roda a vinheta. Uau! Gente, ó, é um pacote grande. Eu vou ir mostrando pra vocês e aí eu vou gravar. Eu não sei se eu gravo com ele no meu corpo, já experimentando, não faço ideia mesmo. É que tá calor, gente. Curiosamente, sempre faço vídeos de recebidos da gente quando tá calor. Então assim, eu vou ficar trocando de roupa? Não sei. Eu acho que vou mostrar primeiro todos assim e aí depois eu gravo separadamente eu mostrando o lookinho. E aí enquanto eu mostro, vocês vão vendo. Enfim, vamos ver, né? Acho que eu também vou experimentar. Vai, vai. Vou experimentar, ó. Eu não tinha aberto, não tinha visto nada ainda. Vamos pegar o... Não é só vestido, né? Também tem essa aqui. Também não é só vestido. Tem alguns lookinhos, lookinhos bonitos aqui, ó. Ah, e esse daqui já começamos assim, bafônico. Ele é um vestido, gente, que é um vestido longo. Olha aqui, ó. Longo, 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 longo. Mas assim, ele é lindo, né? É um material, né, gente? Meio vagabundo, né? Se a gente forçar, dá pra ver uma transparência. Será que eu experimento já agora? Não sei, acho que eu não vou experimentar esse. Ai, ou vou? Gente, eu não sei. Eu acabei de arrumar meu cabelo, eu não queria estragar ele. Porque a minha raiz tá crescendo e assim, tá difícil arrumá-lo, sabe? Calma aí. Não vou experimentar ele agora. Ele é, né, deixa eu ver aqui os mais fáceis de colocar. Não gostei do tecido, achei o tecido meio vagabundo. Mas acho que ele só vai ter tecidinho vagabundo aqui, né? Ó, vou contar pra vocês. Suei, viu? Suei pra entrar dentro desse vestido, mas entrei. Entrei. E é isso que eu tenho a dizer pra vocês. A musa. A musa de vermelho. Uau! Eu acho que eu arrasei. Entre todos os looks. Barbita sabe muito bem. Escolhei se vestir esse corquinho maravilhoso. Ela sabe sim. Sorry, gente. Um surto aleatório. Mas e aí? Vocês gostaram do vestido? Olha, segundo aqui. Vamos ver o que que é esse daqui. Ó. Uma saia. Tipo assim, um lookzinho bem saianinho. Uma saia. Ai, é um conjunto. Olha que linda. Bem pequeno mesmo, viu? Vai ficar apertado nos meus peitões. Eu ainda não vou experimentar. Eu não vou experimentar. Eu não quero estragar meu cabelo. Eu não quero estragar meu cabelo. Mas tá aparecendo aí foto do produto. E tá aparecendo também eu usando ele. Ó. Experimentando esse outro look aqui. Eu gostei muito dele, mas eu achei ele transparente. Dá pra ver que eu tô com uma calcinha amarela embaixo dele. Então pra sair eu acho que não dá. Pra usar na praia, pra mim, funciona. É um look muito praiano. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu peito. Se tá transparente, porque eu tô sem óculos. Mas enfim. Eu gostei. Eu também achei ele bem apertado. O top, principalmente, ficou bem apertado no meu peito. E tá até um pouco difícil de respirar, pra ser sincera. Então esse daqui eu não gostei muito, não. Só que eu gostei. É que ficou muito transparente também, né? Daí não dá pra usar em outro lugar. A não ser em uma vibe mais praiana. Mas ele é super praiano, né? Vamos para o próximo. Próximo look. Um look assim. Gente, eu comprei muito look que são, tipo assim, duas peças, sabe? Então é mais um. Esse tecido não é um tecido que eu gosto. É um tecido muito vagabundinho. Muito vagabundinho. Muito. Mas eu não sei. Não tô achando com tanta transparência. Olha essa saia. E aí esse conjunto é uma saia com uma brusinha. Ó. Imaginem a Barbici usando esse daqui, tá? Tem que imaginar. Tem que imaginar. Porque, né, amor? Tô fazendo uma bagunça aqui já. Que vocês vão também. Não tem medo. Olha esse look azul. Eu fico muito bem de azul. E olha esse look maravilhoso que eu escolhi. Eu amei muito, de verdade mesmo. Não achei que ele tava nada transparente. Eu achei perfeito, de verdade. E eu amo essa fendinha. Eu amo. Ó. Você vai tirar foto, você faz assim. Perfeito, gente. 10 de 10. Esse eu amei muito. Muito, muito, muito. Eu achei muito lindo. Ó. Vocês estão sabendo todos os meus próximos looks, hein? Quem não me segue no Instagram tá perdendo, querida. Aliás, quem não me segue no YouTube tá perdendo. Porque eu tô mostrando tudo pra vocês. E no Instagram é só aparecendo no close com os looks. E aí é isso, gente. Ai, gente. Eu comprei muita roupa pra sair. Porque eu tava sem roupa pra sair, sabe? Roupa de ir jantar, no barzinho. Ai, esse daqui é belíssimo. Belíssimo. É todo, tipo, todo um tubinho. Curtíssimo, querida. Quando eu botar esse no meu corpo, eu vou ficar muito... Eu vou ficar nua. Nua, nua, nua. Olha isso, gente. Muito curto. Pela gente, quando eu botar no corpo, no corpo ele vai dar uma esticada. Fê, achei ele muito curto. Mas achei lindo também. Ai, eu amei. E tuque. 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 Uau. 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 Mas a mamãe arrasou na escolha desse também. Vestido super lindo. Modela super bem o corpo. Eu achei que ele ia ficar muito curto, mas ele é um vestido que estica. Então eu posso jogar ele lá. Ele não sobe, tipo assim, tão fácil. Tem muita gente que já tem esses vestidos aí, que são todos elastano, né? Não sei, gente. Mas eu nunca tive a primeira vez. E eu amei. Eu amo essas manguinhas também. Limita um pouco o movimento. Um pouquinho só, né? Mas eu gostei. E vocês gostaram desse look? Usariam? Comentem aí embaixo, que eu amo ler comentários do YouTube. Leio todos. Mas esse daqui eu vou dar 10 de 10 também, porque... Ai, gente. Serviu o que tinha que servir, não é mesmo? Próximo dress que a gente vai abrir aqui. Esse daqui, ó. Ele já é uma coisa assim. Ele já vem mais no veludo, ó. Ele já vem mais no veludo. Ele já tem um zíper, né? Esses zíperes da Shein, que a gente ama, ó. Difícil, né? Mas abriu. Ai, esse daqui é pra sair com boy, gente. Esse daqui é pra sair com boy. Muito vestido aqui é pra sair com boy. Muito não, né? Comprei umas coisas caricatas, né? Comprei umas coisas coloridas, umas coisas de ciúme. Tem muita coisa que é, tipo, praiana. Porque eu fiz essas compras pra dezembro. Dezembro eu vou passar o fim do ano na praia. Eu comprei esses looks, uma coisa mais... Uma vibe mais praiana, sabe? Outro vestido. Eu confesso que esse daqui, eu não achei que ele ia ficar direitinho no meu corpo, mas ele ficou. Assim, tá bem curto, mas dá pra deixar ele um pouquinho mais longo também. E, ó, eu também amei. Aprendi, gente. Aprendi a comprar roupa na Shein do meu tamanho, tá? E comprar roupas que eu realmente gosto. Que no começo a gente tá comprando, tá comprando, tá comprando. E até a gente... Ó, olha como ele modelou muito bem o meu corpo. Eu amei. Eu vou comprar esse daqui na internet, né? Aqui em Atibaia. É tudo milhões de reais um vestidinho desse. E esse daqui é de veludo. Esse desse bem bom, viu? Esse desse bem muito bom. Vai estar aparecendo aí na tela. Ó, esse daqui até acabou aqui. Já foram todos. Esse daqui é o mais bafônico de todos. É o mais chamativo. O mais, assim, pqp. Ó, ele é todo... Menina, esse é barco. E aí ele ainda amarra aqui na... Passei, o que é isso? O que é isso? Eu vou experimentar e eu já volto. Eu experimentei esse vestido. Calma, eu vou ter que dar uma abaixada pra vocês conseguirem ver o vestido, né? Amei, 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 amei. Ficou absurdamente lindo no meu corpo. Só não gostei que aqui, ó, essa parte é costurada. E eu queria que ele viesse um pouco mais pra cá, sabe? Eu queria abrir aqui, assim. Aí eu não gostei disso. Porque... Ah, mas é sobre, né? E aí, vem uma nota. Eu amei. Eu nem queria mostrar, porque não vai ser inédito quando eu usar. Mas acho que eu vou usar até hoje esse pra vocês já verem. E é sobre. Pra usar o cupomzinho na genha é muito fácil. Você vai entrar lá, pega no seu carrinho tudo que você quer. O meu deu 680 reais. Antes dessa tela ali, ó. Aplicar cupom, tá lendo? Você escreve cupom BARBIT. Aplica. E o meu cupom nessa compra deu um desconto de 102 reais. Mais de 100 reais, gente. Me segue no Instagram, se você ainda não me segue lá, por favor. Pra ver eu, né? Usando esses vestidos arrumadíssima. Servindo beleza. Close. Rich. Money. Money com o vestidinho da Shein. E é isso, gente. Vou tirar esse vestido. Na verdade, minha vontade é sair com ele mesmo. Porque, assim, foi difícil entrar, viu, bichinho? Então, assim, é isso, moça. Acabou o vídeo. Comentem qual vocês mais gostaram, viu? Um beijo, um queijo. E a barbichinha foi. Ela foi. Fui. Um beijo.